A gente estive conversando aqui com o René Benassi, do Futsal, e ele falou assim que a Federação Paulista de Futsal, entre aspas, criava muitas dificuldades para os clubes disputarem o campeonato, enfim, tal. O senhor acredita que se no estado de São Paulo se criasse uma liga com os times, não digo com Palmeiras, São Paulo, Corinthians, porque aí você sobe demais o patamar, né? Mas o senhor não acha que seria mais interessante para os clubes paulistas criarem uma liga e organizar um campeonato entre eles? Não seria mais ir depois, numa outra fase, chamar os grandes para participar? Porque assim, o René falou assim, por exemplo, a gente vai fazer, tem as taxas lá da Federação, a gente vai, a gente contrata um jogador, para a gente escrever um jogador, a gente tinha que pagar X mil reais para escrever o jogador. Pô, a gente pensar um linense, ferroviário, esses times menores, pagar essas taxas para a Federação fica difícil. O senhor não acha que esse seria um caminho? Sim. Mas assim, durante a carreira que o senhor desenvolveu aí no futebol, acompanhando a Futebol Velho, o senhor não acha que isso seria mais factível no sentido de ajudar os clubes a se desenvolverem e a criar um futuro? É, o grande problema, eu vejo como um aspecto positivo, e cito dois exemplos, dois exemplos do basquete. Nem vou falar do futebol. O basquete do Brasil hoje, por que a NBA está no Brasil? Através do NBB. Eu posso dizer porque, como na época vice-presidente da ABBA, da Associação de Basquete de Baldeira Araquara, a ABBA foi uma das fundadoras do NBB, da Liga Nacional de Basquete, que é um sucesso. Que é um sucesso. A CBB quer tomar conta de tudo quanto é jeito para acabar com tudo, mas felizmente ainda não conseguiu. Nós tivemos um ano no basquete, o Neyara jogou, inclusive o Chuira, nosso técnico. Nós tivemos uma liga comandando o Campeonato Paulista do basquete, foi um grande sucesso. Infelizmente, não foi a bola tocada para frente. No caso do futebol, eu digo para você que deveria vir, inclusive, uma liga nacional. A CBF deveria, exemplo da CBB, cuidar da seleção e deixar o Campeonato Brasileiro para os clubes. Agora, qual que é o grande problema, meu amigo? É a vaidade. O Flamengo quer tanto, o Fluminense quer tanto, o Botafogo quer tanto, se não tiver, eu sou contra. E aí, a CBF vem, abraça todo mundo, dá um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vem as emissoras de televisão, fazem a mesma coisa, a Globo, no caso, e fica tudo do jeito que está, que é conveniente. Mas eu defendo, defendo sim. São Paulo talvez seja uma situação um pouco diferente, porque é uma relação, a gente frequenta um pouco, não muito, mas um pouco a Federação Paulista, e o presidente e o Reinaldo, ele é muito chegado ao futebol do interior. Ele recebe bem os clubes, discute. Acabou, por exemplo, aquele negócio de você ir no Congresso Técnico lá para ver a tabela, e te jogavam na tabela para você assinar, e era aquilo lá, não discutia, hoje se discute. E o futebol paulista ainda, com todos os problemas, o regional está em um patamar muito acima dos demais regionais do Brasil. Mas a nível nacional, a nível nacional, eu defendo a Liga. A Liga faria um ótimo campeonato brasileiro. Agora, o problema todo é que nem na política, né? Eu concordo com você desde que eu seja o presidente. Eu concordo com tudo que você falar, se eu for o presidente. Aí você fala, eu concordo com tudo, mas eu quero ser o presidente. Aí não tem jeito, porque só pode ter um. Então, o problema do futebol brasileiro é esse. Quem sabe agora, com esse vexame terrível na Copa, eles possam aprender alguma coisa. Mas é muito difícil, muito difícil.